Hoje é sexta-feira, 5 de janeiro, onde o Brasil está começando. O brasileiro está entre os passageiros que pagam as tarifas mais altas para viajar de avião. E ainda assim, o setor é um dos campeões em reclamações. São, olha, 10 reclamações por hora. E isso só levando em conta aqueles casos que são registrados pela Secretaria Nacional do Consumidor. A gente sabe que tem muita gente que não registra a queixa. Vamos lá para Brasília, então, falar com o Fred Ferreira, porque ele vai contar para a gente que foi criado um comitê para melhorar o atendimento e governo e companhias aéreas. Já tem até reunião marcada nesse começo de ano agora, né, Fred? Bom dia para você. Oi, Ana Paula. Bom dia para você, bom dia a todos. E a pergunta que fica é, será que vai melhorar de fato esse serviço? Porque o preço, ó, é muito salgado, né? Bem, são várias as reclamações, né, que vão desde a dificuldade no reembolso, cancelamentos de voos, até a cobrança abusiva para alteração de voos. Já o preço das passagens aéreas subiu quase 50% em um ano, é muita coisa. A Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, se reúne com as companhias aéreas este mês. E a pauta agora é o atendimento ao cliente, já que as negociações para reduzir os preços avançaram muito pouco. Transtornos que deixam qualquer um estressado. Ano passado, a Isabela passou seis horas no aeroporto de Guarulhos com a filha de um ano e meio no colo, chorando. Tudo porque a companhia aérea não calculou direito o tempo de uma conexão. O intervalo de meia hora entre dois voos não era o suficiente para que ela conseguisse deixar o primeiro voo e embarcar no segundo. Foi horrível, foi cansativo, foi uma desorganização da empresa. Em dezembro, o voo do Luiz entre Belo Horizonte e São Paulo foi cancelado e ele só embarcou cinco horas depois. Perdeu o compromisso do trabalho e ainda teve que arcar com as despesas extras. Isso num ano em que o preço das passagens aéreas subiu 48% de acordo com o IBGE. Alimentação por minha conta, tudo por minha conta. Abandono completo, abandono completo. A sensação que você não é um passageiro, você não é um cliente. É quase como se eu estivesse te prestando um favor de transportar você do ponto A para o ponto B. Em 2023, o site da Secretaria Nacional do Consumidor registrou mais de 87 mil reclamações de passageiros sobre o setor aéreo, o equivalente a 10 por hora. A principal reclamação dos consumidores é em relação à dificuldade ou demora para receber o ressarcimento por valores pagos por uma passagem aérea. Em segundo lugar, vem o descumprimento de ofertas, quando, por exemplo, você compra um assento melhor e mais caro, mas na hora a companhia te coloca numa cadeira comum. Ângela teve esse problema ontem, ao consultar o preço para despachar uma mala. Tinha uma oferta no site que seria 110 e não conseguimos. Aí, por telefone, seria 180 e aqui nós pagamos 145. Nós pagamos um preço a mais. Outros problemas frequentes são o cancelamento de voos e extravio ou danos em bagagens. As reclamações levaram a Secretaria do Consumidor a criar um comitê com as empresas aéreas para discutir formas de melhorar o atendimento. O fornecedor que gera, de alguma forma, um problema ao consumidor é ele que tem a responsabilidade de resolver. Nós não podemos fazer com que o consumidor tenha que ir até uma plataforma gerada e gestada pelo governo para que ele possa fazer uma reclamação e, assim, ele ter a resposta. E quando se fala de companhia aérea, no número crescente também de voos, ampliação, a retomada do setor, nós precisamos ter uma retomada que tenha também objetivos, como objetivo claro, de atender com qualidade. Então, a Associação das Empresas Aéreas, a ABA, disse o seguinte, que no último ano as empresas aéreas têm melhorado os índices de reclamações e que houve melhora também na solução dos problemas relatados, que chegou a 82% no terceiro trimestre do ano. Ana Paula, o segredo, talvez, na hora de ir para o aeroporto, é rezar para dar tudo certo, né? Muita oração nessa hora, né, Fred? Vale lembrar, apesar de tudo que dizem estão melhorando, são 10 reclamações por hora contra as companhias aéreas.